O capacete de aço e as ombreiras do ano 1700 foram usadas em muitas batalhas no Japão feudal. Em tempos de paz, os samurais preferiam este chapéu. A ponta de setas, proteções de cabo e as espadas antigas dos séculos XV, XVII e XIX refletem um interesse que despertou quando este militar aposentado ainda era criança. Eu nasci em São Paulo, perto de uma colônia. Então lá eu aprendi a falar japonês e aprendi a história japonesa também. Ao se tornar adulto... Descobri em São Paulo um homem chamado Oda Kuniriro. Ele vendia espadas, ele fazia espada. Aí ele me ensinou. Me ensinou de uma maneira bem japonesa. Eu morava no rio, eu ia lá, ele me falava alguma coisa, eu vinha no rio e errava, ele voltava, me ensinava outra coisa, vinha no rio e errava, até que eu conseguia temperar uma espada. Em 1978, um outro mestre espadeiro, Shioski Oura, em Suzano, interior de São Paulo, aprendeu o acabamento. E um ano depois fez a primeira espada. Se tornando o primeiro brasileiro a dominar a técnica conhecida hoje no país, apenas por três pessoas. Em 30 anos, Benedito Nelson produziu mais de 300 katanas. Todas levam a assinatura de Kurokaji Sukeriro, que significa espadeiro negro. A data de fabricação também não é esquecida. Ano 15 da era Showa. Eu não uso a era cristã. Seis anos depois de se mudar do Rio de Janeiro para a capital de Rondônia, o mestre espadeiro produz pela primeira vez na região norte uma encomenda de oito espadas japonesas. Na fornalha de mil graus, as lâminas de aço quase puro são aquecidas até adquirir uma cor avermelhada. O revestimento feito com barro, carvão e pó de esmeril evita o contato direto do metal com o fogo. A parte mais importante é o yakire, a têmpera. A partir do momento em que esta lâmina for colocada na água, se transformará em espada. Instante em que é necessário o silêncio absoluto. A voz humana pode rachar o aço quando é temperado. Na água, a lâmina também adquire uma curvatura. E esses são apenas alguns dos vários mistérios da arte ritual de fabricação da espada samurai. Temperei umas vezes uma espada tendo relação a ser só naquela noite, antes de temperar, dá falha na têmpera. Então eu não vou arriscar, entendeu? E a lua cheia, a têmpera é mais fácil alcançar na espada o alto nível. Alcançar este nível significa poder devastador de corte. Se bater no centro da cabeça de uma pessoa, ela chega até dentro do peito, é metade do peito, cortando. Se bater lateralmente, ela corta a cabeça e arranca um braço. Se bater no meio do corpo, separa o corpo em dois. Fácil. Segredos transmitidos somente de mestre para discípulos. Uma oportunidade única, né? Para mim, é fascinante. Aprender uma tradição antiga que pouquíssimas pessoas fazem hoje em dia, né? No mundo, acredito que no mundo. No dia seguinte, vem a etapa final, o acabamento. A gente pega e começa a preparar a forma da espada da maneira mais bruta primeiro. Depois de polida, a espada passa por sete pedras, da mais grossa até a última, finíssima. São necessárias várias horas para chegar ao resultado definitivo. Tradição milenar japonesa, produzida por um autêntico samurai da Amazônia. Fim!